O Canal Mova se esteve na inauguração da ciclovia da Avenida Bernardino de Campos, em São Paulo, no domingo, dia 23 de agosto. A via exclusiva para bicicletas tem 750 metros de pista e completa ligação entre a Avenida Paulista e a Rua Vergueiro. Desde junho de 2014, a Prefeitura inaugurou 260 quilômetros de ciclovias. Com o novo trecho, a cidade passa a contar com 356 quilômetros de malha cicloviária. É um espaço a mais para andar, para o pessoal se divertir, para a interação entre família. Nós nunca convivemos tanto em família como agora. Todo domingo, religiosamente, a gente sai de casa com vontade de pedalar, depois faz um lanche, toma um suco. Isso é viver em família, isso é ter um espaço diferente da rotina do dia a dia, é você poder curtir um pouco nessa cidade que é tão carente de espaço. A gente anda bastante fim de semana e dia de semana, leva ele para a escola, de bicicleta, vamos para o trabalho de bicicleta. É sensacional, porque as pessoas que não estão acostumadas a pedalar na cidade, como eu e minha filha, por exemplo, a gente acha que vai dar aquele clique, né? Pô, vou para a rua porque tem um espaço segregado, porque eu estou me sentindo segura e o espaço é nosso, né? Eu acho bom até para os motoristas, né? Para ir quebrando essa ideia deles de que carro é sempre mais rápido, carro é mais fácil, né? Acho que para qualquer carro que esteja aqui na hora do rush parado, no meio da Paulista, na Bernardino, na Domingo de Moraes, ver a bicicleta passando, né? Sem preocupações, deve olhar e falar, pô, acho que eu posso reconsiderar. Durante a inauguração, a Avenida Paulista ficou aberta apenas para pedestres e ciclistas. O fato de algumas ruas e avenidas serem exclusivas para o lazer aos domingos é assunto em debate na cidade. Eu estou adorando essa ideia, estou curtindo demais. Tipo, São Paulo tem que melhorar nesse aspecto de lazer, né? Eu sou contra, porque é a região que tem muito hospital, né? Eu acho que, como ele quer fazer uma vez por mês, eu até acho legal. Mas todo domingo eu não concordo. Domingo é um dia aprazível para que todos os cidadãos deste município tenham o acesso gratuito a tudo o que o poder público oferece, inclusive fechar a rua, porque eu entendo o seguinte, rua não é algo particular, é público. Olha, aí precisa ver se vai atrapalhar, tem hospitais, tem essas coisas que eu não sei se vai interferir. Por mim sim, mas precisa ver sobre a logística aí da Paulista, ver se não vai incomodar. Tem realmente um transtorno? O comércio? O comércio funciona no meio mínimo? Se os hospitais falam que tudo bem, os choves falam que tudo bem, se a CT busca alternativa para funcionar, é um local agradável, me parece que é bom para a cidade. Eu acho que a promotoria também vai concordar com isso. A gente vai fazer um segundo estudo aqui, com base nas informações recolhidas dos hospitais, clubes e condomínios, para justamente submeter à população a possibilidade de a gente fechar, abrir para pedestres e ciclistas a Paulista. Como política pública, não como evento privado, porque às vezes tem um Réveillon ou a São Silvestre, não são eventos da Prefeitura de São Paulo, o que nós estamos propondo é a discussão de política pública. E isso, obviamente, nós vamos fazer em parceria com o Ministério Público, que deve ter abertura para a discussão desse tipo de mudança na cidade. Todos os subprefeitos estão, nesse momento, discutindo nos seus bairros com a comunidade a possibilidade de abrir ruas para lazer aos domingos. Eu acho que todo esse movimento de mobilidade e a discussão que tem acontecido atualmente é muito positiva e acho que daqui para frente as coisas tendem a melhorar bastante para a gente o transporte ativo como uma forma geral. São Paulo merece, os pedestres e os ciclistas merecem essa oportunidade de passear nessa avenida tão bonita. Inscreva-se no Mova-se, participe! Se quiser colaborar, envie fotos e vídeos sobre mobilidade urbana da sua cidade para o nosso WhatsApp.